Santa Missa com o canto número um do folheto de Missa Ó Senhor e nosso Deus Nosso povo neste dia Com a Santa Mãe Maria Venha o Cristo celebrar Virgem Mãe Aparecida Nossa Santa Conceição Venha nos trazer a vida De Jesus trazer o pão Ó Senhora, sois rainha A Mãe Santa do Senhor Revestida de beleza Sois a Mãe do belo amor Virgem Mãe Aparecida Nossa Santa Conceição Venha nos trazer a vida Com Cristo nos trazer o pão Com o manco da justiça O Senhor nos revestiu Coroada com estrelas Que da Mãe a glória E da Mãe a glória E da Mãe a glória Virgem Mãe Aparecida Vossa santa concessão Venha-nos trazer a vida Com Jesus trazer o pão Com os olhos na ternura Posso se nos proteger Vai ser fiéis a igreja E seguir de Deus a Deus Virgem Mãe aparecida Vossa santa concessão Venha-nos trazer a vida Com Jesus trazer o pão Venci vai ao nosso povo Que sem fé, sem religião Não se chega ao rumo certo Só Jesus e a salvação Virgem Mãe aparecida Vossa santa concessão Venha-nos trazer a vida Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs eleitos Segundo a presciência de Deus Pai Pela santificação do Espírito Para obedecer a Jesus Cristo E participar da bênção da expersão do seu sangue Graça e paz Vossa santa concessão do Espírito Santo E nossa intercessora E nossa intercessora Com alegria Louvemos aquela Que nos estimula A cumprir a palavra Do seu filho E surgindo das águas Se tornou um grande sinal Do amor de Deus por nós Queridos irmãos e irmãs Que bom que vieram Para juntos celebrarmos a Eucaristia E nessa Eucaristia Fazer a memória de Maria Santíssima Mãe de Jesus E também nossa mãe Sob o título de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida A forma como Maria se manifestou Em nosso país Para nos ajudar Nesse caminho de compromisso De fidelidade Ao projeto de seu filho Jesus Que bom que vocês vieram Vamos rezar por cada um de vocês Vamos rezar por nossas famílias Rezar por nossas crianças Que hoje também celebram o seu dia Que com a graça de Deus E a proteção de Nossa Senhora As crianças possam ter um futuro Um futuro abençoado Com muita saúde, muita paz E no mundo justo, humano e fraterno E agora então nós queremos Com alegria acolher A imagem de Nossa Senhora A imagem que se manifestou Em nosso país Na cor negra Na cor de uma marca Que ficou em nossa história Pelos mais de 350 anos De escravidão Que nós vivemos Que Maria Santíssima Que Maria Santíssima nos ajude A partir do Evangelho De seu filho A fazer com que o nosso país Possa superar Todas essas marcas De opressão Do nosso passado Para fazermos o futuro Cada vez melhor E bom Para todos nós Então nesse momento Nós queremos Acolher A imagem De Nossa Senhora Aparecida Eu acredito Que se nós sentarmos Nós poderemos Acompanhar melhor Esta entrada Da imagem Que foi bem preparada Pela nossa comunidade De Nossa Senhora Aparecida De Nossa Senhora Aparecida De Nossa Senhora Aparecida Que todo o homem Campeou A minha fé Criando na graça de mim Esteja com este fé Abenço o Pai Nossas casas As águas As matas E o pão Ação De toda manhã O arvore Sobre o ódio Aleluia Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos É glória Fique o bem Acredecer Nossa Senhora O Senhor Abenço o Pai Abenço o Pai Nossas casas As águas As matas E o pão O Senhor A luz De toda manhã O arvore Sobre o pão Sobre o pão Onde Iluminai A cabeça Dos homens Te pedimos Agora E que o bem Acredecer Nossa Senhora Vamos ficar em pé Então agora E acolher A imagem De Nossa Senhora Aparecida Com uma calorosa Salva de Pai Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Mãe De Jesus Cristo Viva Mãe Da Igreja Viva Aplausos E agora Nós vamos nos preparar Para celebrar Com dignidade O mistério E o carício Fazendo o nosso Momento penitencial Em Jesus Cristo O justo Que intercede Por nós E nos reconcilia Com o Pai Abramos o nosso Espírito Ao arrependimento Para sermos Menos indignos De aproximar-nos Da mesa Do Senhor Cada um Examine a sua Consciência E reconheça Os seus pecados Cantemos o nosso Pedido de Perdão Do Falento Branco Número 3 Senhor Que sois A força dos cabos E o amparo dos humildes Vem de piedade Vem de piedade De nós Senhor Filho de Deus Vem de piedade Piedade De nós Ó Cristo que sois Amigo de Deus Amigo dos pobres Amigo dos pobres Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade De nós Ó Cristo Vem de piedade, piedade de nós Senhor que sois, nossa vida é salvação Nossa vida é salvação Vem de piedade, vem de piedade de nós O sacerdote eterno, Senhor vem de piedade, piedade de nós Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glorifiquemos o nosso Deus, cantando o hino de louvor Glória a Deus das alturas Que passa a terra a todos por Ele amados Senhor Deus, Vem dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós os louvamos Nós os bendizemos Nós os adoramos Nós os glorificamos Nós os damos graças Por nossa imensa glória Glória a Deus nas alturas E paz na terra a todos Por Ele amados Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Poder de Deus Filho de Deus Pai Filho de Deus Pai Vós retirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vós retirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Glória a Deus nas alturas Vem paz na terra a todos por Ele Amados Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém, 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 amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria Mãe de Deus e Senhora Nossa Concedei que o vosso povo brasileiro Fiel à sua vocação E vivendo na paz e na justiça Possa chegar um dia à pátria definitiva Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém Geradoras de vida, as mulheres da palavra Cercam de proteção e cuidado o povo de Deus E intercedem pelo seu bem Mãe de Deus Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, o que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe, se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai o viço, e o rei se encante com nossa beleza. Escutai, minha filha, olhai o viço, e o rei se encante com nossa beleza. Escutai, minha filha, olhai o viço, e o rei se encante com nossa beleza. E o rei se encante com nossa beleza. O povo de Ti, o povo de Ti, o busca seus presentes. Os grandes do povo, os querem valores. e os querem valores. Majestosa princesa real, vem chegando, vestida de ricos, trocados de ouro. Escutai, minha filha, olhai o Cristo Que o rei se encante com vossa beleza Em vestes vistosas alguém se dirige E as virgens amigas me formam o beijo Entre cantos de festa e com grande alegria Que ingressam então no Palácio Real Escutai, minha filha, olhai o Cristo Que o rei se encante com vossa beleza Leitura do Apocalipse de São João Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol Tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono Quando viu que tinha sido expulso para a terra O dragão começou a perseguir a mulher Que tinha dado à luz o menino A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher Afim de a submergir A terra porém veio em socorro da mulher Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Disse a mãe que Jesus aos serpentes fazem tudo o que Ele nos disser Aleluia Aleluia Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galileia E a mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí Para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água Que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo E lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor Até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galiléia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor